Sejam bem-vindos à nossa TPC. Eu sou o Carlos Rogério, PEC de Arte, e também vai estar fazendo estudo comigo hoje aqui a... Gisele, PEC de Educação Física. Nós somos do núcleo pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Presidente Prudente. E hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto muito interessante, muito importante, que é a ACDA nas escolas, né, que já tem as suas turmas de ACDAs, tá? Então a gente vai trazer hoje aqui para vocês algumas orientações, né, alguns estudos baseados aí na Resolução 115, né, Resolução Seduc 115 de 2021, tá? Então, desde já, sejam todos bem-vindos, já preparem aí o seu caderninho para anotar aí as suas dúvidas, né, fazer os seus apontamentos, os seus estudos, e convidamos você aí a trabalhar durante todo esse período aqui, participar dos nossos estudos, tá bom? Então, o público-alvo desta TPC, né, então são professores com aula atribuída nas turmas de ACDA, e o ponto focal da equipe gestora da unidade escolar, que vai ser responsável pelo acompanhamento das atividades das turmas de ACDA. Caso você não seja, não se inclua nesse público-alvo, não tem problema, continue com a gente aqui nessa TPC, nesse estudo, que aí você vai se interar também dessas informações, né, que são informações muito importantes para a ACDA, tá bom? Os objetivos dessa TPC são apresentar para vocês os objetivos das turmas de ACDA, tá? A gente vai revisitar a resolução SEDUC 115, que é a resolução que vai falar sobre os planos das turmas, os planos de abertura ao funcionamento, as atividades a serem realizadas, as questões do currículo dentro das aulas de ACDA, o preenchimento do diário digital e o acompanhamento das turmas de ACDA, tanto pela equipe gestora, tá? Pela equipe da escola, quanto pelos PECs de Arte de Educação Física e pelos supervisores de ensino das escolas que possuam ACDA. Ótimo, então vale lembrar, aí se eu fazer um resgate histórico, né, nós tínhamos aí até 2021 as ACDS, né, então as atividades curriculares desportivas. A partir da resolução SEDUC 115 para 2021, houve uma nova reestruturação dessas turmas, houve aí uma nova reorganização, entraram novos elementos, e inclusive entra aí para a possibilidade de criação de turmas de Arte junto com as atividades, né? Então a ACD passa, se torna então a ACDA, o Azinho aí do Arte vem aí para contribuir com essas atividades, tá? Então, a partir da resolução 115, muda-se toda a estrutura da ACDA, né, cria-se na ACDA, na verdade, e muda toda essa estrutura que já havia aí com a ACD. Bom, então vamos pensar, primeiro, quais são os objetivos, de acordo com a resolução, quais são os objetivos da turma de ACDA numa escola? Então, dentre deles, é promover as práticas artísticas, corporais e culturais, nas escolas, nesses espaços de vivências, né? Criar esses espaços, nesses espaços, vivências importantes, através de relações interpessoais, né? E com o objetivo de contribuir para a ampliação de oportunidades, tanto do exercício da cidadania, né, ampla e consciente, como também oportunidades de práticas esportivas, de práticas culturais, que muitas vezes nós sabemos que os nossos alunos não conseguem participar por N motivos. Então, cria-se essa oportunidade para a escola ofertar em seus alunos de maneira bem efetiva, né, e com todo o apoio aí da rede estadual. Além de promover uma integração e uma socialização dos estudantes com as atividades artísticas, culturais, esportivas, competitivas ou recreativas, visando que esses alunos, eles participem tanto de mostra, como festivais, de campeonato e de competições de esferas municipais, estaduais, nacionais e até mesmo internacionais. Exatamente. Então, é um objetivo aí que vai além das atividades apenas dentro da escola, né? Abre um leque aí de oportunidades para os alunos, tanto de participação de atividades já na escola como fora dela, tá? E aí, nós iniciamos esse estudo também, lembrando que toda a CDA, ela precisa ter um plano de atividades, né? E esse plano de atividades, ele precisa estar em consonância com o currículo paulista, ele tem que ter como base o currículo paulista. O currículo paulista trata-se de um documento, um norteador, né, para toda a rede do estado de São Paulo, que ele também é baseado na BNCC, e ali esse documento nos traz as habilidades, as competências, as formas de ensino que precisam ser garantidas de acordo com o ano e série para os estudantes, né? Então, as atividades de a CDA não são diferentes, por elas fazerem parte da escola e fazerem parte da vida escolar, elas precisam estar em consonância. E isso está garantido ali no artigo primeiro, onde as aulas e atividades da CDA serão desenvolvidas com base no currículo do estado e na proposta pedagógica da unidade escolar. E serão desenvolvidas na conformidade do dispositivo na presente resolução, ou seja, de acordo com a resolução. É, e lembrando que, segundo a resolução 15, para que as turmas sejam abertas, o professor tem que apresentar um plano de trabalho justamente atrelado às habilidades e objetos de conhecimento do currículo e a proposta pedagógica da escola. As turmas mais antigas, que na nossa ADE já existem, né? Turmas que já eram a CD e viraram a CDA, essas turmas, elas devem passar por uma adequação. O que é essa adequação? O professor não precisa elaborar um novo plano de trabalho, mas ele tem que organizar as suas aulas ao longo do ano de forma a trabalhar as habilidades previstas no currículo de educação clínica, porque essas turmas eram ACDs, elas eram únicas e exclusivamente esportivas, tá? Isso, muito bem lembrado. E aí, a gente, depois desse plano elaborado, também a gente tem que ficar sempre de olho, né, Gisele? No número de alunos e no funcionamento da turma, porque o número de alunos participantes é o que também faz com que a turma continue ou a turma seja encerrada. Então, no artigo 2º, a gente traz aí, que as turmas, a gente não, né, a resolução nos traz que as turmas de ACDA, elas são constituídas de, no mínimo, 10 alunos. Uma mudança na resolução antiga do ACD, que eram 20, agora são 10. Facilitando ainda mais a abertura das turmas, né? E tanto para a arte, quanto para a educação física, né? E também no artigo 3º, as aulas de ACDA serão desenvolvidas. Mas aí, a Gisele pode falar um pouquinho também. As aulas, elas devem acontecer sempre no contraturno, tá? Da matrícula do aluno. E no caso das escolas PES, após o período de encerramento das aulas, tá? Ou nas PES de 7 horas, antes das aulas iniciarem, com aquelas turmas que começam um pouquinho mais tarde. Tá? Isso vale lembrar também que para as turmas acontecerem, é preciso levar em consideração os horários da escola, o horário de funcionamento da escola, né? A resolução prevê, por exemplo, que essas aulas possam acontecer no período noturno ou aos sábados. Se a escola não tem horário de funcionamento homologado para abrir aos sábados ou à noite, então essa turma não pode acontecer no horário que não é autorizado o funcionamento, tá? Exatamente. Bom, uma vez, então, montada a turma com seus planos de atividades baseadas no currículo, com o seu número mínimo de alunos participantes, pode haver aí uma reorganização dessas turmas? Já começaram as aulas, atribuiu a aula para o professor, as as ideias estão acontecendo, as atividades. Essa turma, ela depois a gente vai observar, mas essa turma, como que funciona essa organização, né? E aí, primeiro, tanto a organização quanto a reorganização, que a gente vai ver no futuro. A questão do artigo 4º, ela traz que cabe a gestão da unidade escolar apoiada, subsidiada pelos docentes de arte, de educação física, a organização dessas turmas, tá? Então, não é só o professor, ou não cabe só a escola esse papel, cabe para os dois, né, em comum acordo, organizar essas turmas, tá? Que poderão ser constituídas de estudantes de diversos turmas, por exemplo, né, de funcionamento na escola e, quando possível, de diferentes níveis de ensino. Por que quando possível? Porque nós temos as particularidades das turmas, né? Então, por exemplo, se nós, nós podemos aí ter turmas da manhã, podemos ter alunos do turno da manhã, com alunos do turno da tarde, e essa CDA acontecendo no turno, por exemplo, se a escola tiver um horário de funcionamento no turno. Então, posso mesclar? Sim, desde que observada as particularidades da turma. E que vale lembrar também que um aluno, ele pode estar mais de uma turma matriculado. Então, se a escola oferta, por exemplo, quatro turmas de educação física e duas de arte, são quatro de artes de educação física, que atendam a idade daquele aluno, a categoria que ele está, ou o sexo, ou o aluno sério, no caso, de turmas de arte, esse aluno pode ser matriculado. Lembrando que não pode chocar o horário. Se eu tenho na quadra acontecendo uma turma de futsal, e eu tenho lá numa sala acontecendo uma turma de desenho, por exemplo, esse aluno não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, e o sistema não aceita essa matrícula dele. Exatamente. Então, dentro dessas observações, nós também precisamos lembrar sempre que para esses alunos participarem, é necessário uma autorização. E não é só aquela autorização da matrícula lá, é uma autorização específica para a CDA. Isso vem aí no artigo 6º, no parágrafo 2º, onde a unidade escolar deverá manter, junto ao prontuário do estudante, declaração escrita e assinada pelos pais ou responsável de todos os estudantes candidatos à composição das turmas propostas, autorizando-os para participar da CDA, bem como de eventuais competições e ou apresentações a serem realizadas em locais diversos. Lembrando que a autorização que esse aluno tem para participar das aulas não vale para participar de eventos e competições. Cada evento e cada competição que a escola se inscreve, ou que esse aluno vai se candidatar ou participar, ele tem que ter uma autorização específica, tá bom? Exatamente. E aí, essas autorizações, né, também elas precisam estar ali junto ao prontuário do aluno, juntamente com a autorização de uso de direitos, de uso de imagem, né, som e audiovisual. Essa autorização, ela é diferente daquela autorização de uso de imagem, que também fica nessa, a inscrição do aluno, a matrícula do aluno. Essa é uma autorização específica, né, tanto para uso de imagem, para uso de som e de audiovisual. Por quê? Por exemplo, nós podemos ter uma CDA de canto. Então, nós temos aí a questão da produção sonora. Então, os alunos têm que ceder a autorização desses direitos, né, para uso pedagógico, óbvio, né? E aí, traz bem específico aqui. E esse anexo 2 também, ele também está disponível, tanto na resolução, mas também como a gente deixa lá, para vocês, num drive, que depois a gente vai falar sobre ele, onde vai estar esses materiais também, tá? Para participar das turmas, bem como dos eventos de apresentação, não está condicionada a cessão dos direitos de imagem citado no parágrafo anterior. O que significa isso? Ah, eu não tenho, Carlos. Eu não consegui, minha mãe não assinou o meu anexo 2, a minha autorização de uso de imagem. Então, isso quer dizer que eu não posso participar dos jogos ou daquele desfile que a fanparra da escola vai tocar? Sim, o aluno pode participar, porém, a escola precisa se resguardar na questão da divulgação dessas imagens e tudo mais, porque se não há, né, em alguns casos, não há autorização de uso de imagem, isso não faz com que o aluno não participe, tá? O aluno pode participar, sim, das atividades, mas, porém, precisa se resguardar da imagem daquele aluno. E aí nós vamos para uma parte muito importante também, apesar que todas as situações que são importantes, mas que é o registro do diário. Então, aí vem aquela questão, a CDA, ela precisa, ela tem um controle de registro, de frequência, um controle de registro de imensão, de nota, como funciona? O artigo 7, ele traz isso para nós, né, é que as turmas de a CDA, como parte integrante da proposta pedagógica das unidades escolares e, algo importante, a assemelhança dos procedimentos aplicados aos demais componentes curriculares, deverão ser objeto de controle de frequência dos estudantes e integrantes das turmas registradas no diário de classe eletrônica e também o acompanhamento das aprendizagens dos estudantes por meio dos registros diários de classe eletrônica. O ACDA, ele não faz menções métricas em relação de rendimento, então o aluno não vai ter nenhuma nota lançada no diário, mas ele tem que ter essa frequência, a participação dele lançada. E o que o professor usou como estratégia de aula, como foi a aula desse professor e que habilidade ele trabalhou durante as aulas que ele deu. Exatamente. Isso equipara a turma de ACDA como um componente curricular comum da escola. Então, por exemplo, tudo aquilo que a gente tem que fazer naquele componente curricular, a gente também precisa fazer para a CDA. E esse preenchimento, esse registro no diário, ele deve ser conforme as aulas forem acontecendo, conforme as atividades forem acontecendo. O diário, o preenchimento do diário de classe, ele também é previsto numa resolução que antecede a 115. Então, a 115, ela se adequa à resolução 16 de 2020, que fala sobre o uso obrigatório do diário de classe eletrônica. Muito bem. E aí, também o artigo 7, ele traz uma situação muito importante para o ACDA, que é o acompanhamento rotineiro das turmas pela equipe gestora da unidade escolar. Então, essas turmas, elas precisam ser acompanhadas rotineiramente pela equipe. Por quê? Porque a equipe, lembra que nós falamos ali anteriormente, que a equipe organiza essas turmas, você percebeu que essa equipe também vai ser capaz de reorganizar essas turmas horários, escrever nossos novos alunos, mas isso tudo com a participação do professor. Mas esse acompanhamento, ele precisa acontecer. E quem faz esse acompanhamento, certo? Dentro das escolas, das escolas regulares, a escola vai se organizar e vai determinar para um CGPG, um CGP, ou um vice, um COE, ou um diretor, alguém que vai ficar responsável por esse acompanhamento. Exatamente. Lembrando que as escolas, elas têm particularidades. Então, a gente tem escolas que têm três turmas, três coordenadores, a gente tem escola P. Então, as escolas vão observar a legislação vigente para cada particularidade que ela tem. Exatamente, para cada função e particularidade. E como que o ponto focal aí da escola, a pessoa que vai fazer esse acompanhamento, como que ela vai trabalhar isso? Como que ela vai realizar esse acompanhamento? Então, a equipe de gestão, ela acompanhará as atividades e as turmas de ACDA da seguinte forma. Se a gente pegar ali o artigo 7, os seus incisos 1, 2 e 3, aliados a essas práticas de observação de aulas, de acompanhamento, que já é característico do trabalho escolar, das escolas, o acompanhamento deverá ser realizado da seguinte maneira, através de observação de aulas, devolutivas formativas, então, pode-se observar a aula, a atividade da ACDA, mas eu não sou... Da área, eu sou de matemática, eu posso observar a aula de educação física? Porém, você pode observar sim, você pode fazer apontamentos que vão enriquecer, enriquecer as atividades, auxiliar esse professor nas dúvidas, então, desde que seja na questão pedagógica, você pode sim atuar, você pode auxiliar o professor nessa questão. Outra forma aí, né, Gisele, é o acompanhamento das anotações e o preenchimento no diário oficial, no diário digital, desculpa. Esse responsável por acompanhamento das turmas de ACDA na escola, ele deve verificar se o professor está conseguindo lançar a frequência, se ele está conseguindo preencher o diário, ah, olha, eu percebi que o professor passou três semanas sem preencher, o que será que aconteceu? Será que ele está sem acesso ao diário? Será que é uma dificuldade que ele não sabe mexer? É um problema no aplicativo, do diário eletrônico dentro do celular dele? Então, esse acompanhamento é muito importante, porque esses dados do preenchimento é o que subsidiam todo o trabalho, tanto da equipe de acompanhamento quanto a nossa e do professor. Exatamente, é isso mesmo. Então, a gente também propõe aí que a pessoa, a equipe da gestão escolar, da equipe da gestão escolar, incentive os alunos a participarem, a participar também dos eventos culturais, de eventos esportivos, que esse também é um dos objetivos da ACDA. Então, o professor não pode se sentir sozinho com essas turmas, mas ele precisa também desse apoio, desse incentivo, dessa facilitação aí das equipes de gestão escolar, no que tange esses assuntos. Principalmente participar de eventos culturais é sempre possível. A gente sabe que a escola, às vezes, não tem verba para enviar o aluno, mas existem parcerias, existem formas, diversas formas de poder participar. E eu sei que as escolas fazem isso, porque quando a gente promove, tanto os jogos quanto as apresentações aqui na DE, a gente percebe um grande envolvimento e as escolas gostam de participar e a gente fica muito feliz de ver isso daí. Então, além desses incentivos, auxiliar o professor no preenchimento dos documentos necessários, auxiliar os relatórios e formulários pertinentes à ACDA. Então, prestar esse auxílio, prestar essa ajuda aí ao professor. É, e é muito importante esse acompanhamento justamente para as questões de organização, para a questão de reorganização ou de até mesmo encerramento da turma. Então, a resolução, ela fala sobre isso, que as turmas podem ser organizadas a qualquer momento, elas devem ser organizadas em determinados momentos e elas podem ser encerradas. Então, se a gente não tem subsídio para fazer isso, a gente não consegue proceder conforme a resolução pede. Isso, e aí também, eventualmente, nós aqui da DE, né, nós vamos enviar para a escola um formulário, né, para o ponto focal aí, né, do acompanhamento da ACDA na escola, preencher para a gente com informações básicas, coisas simples, tá, pessoal? Não precisa se preocupar aí com muita coisa, não. Mas são informações básicas das turmas, né, das atividades das turmas, e também a realização aí, né, upload de evidências, né. Ou seja, talvez uma foto de um evento que aconteceu na escola e a ACDA participou, você quer compartilhar com a gente, ou um link no YouTube que você transmitiu, né, ou uma atividade que deu super certo. Um convidado externo que veio até a escola. Então, você quer nos informar dessa situação, então você pode fazer também, dentro do formulário, esse upload de evidências. Então, é um acompanhamento básico, né, que vai demandar, na verdade, uma proximidade com o professor e com as atividades que estão acontecendo, tá. E isso, a Resolução 115 transformou esse acompanhamento e nos dá, nos traz essa possibilidade, né, e essa, não que seja uma obrigatoriedade, mas nos traz aí essa função de acompanhar. Carlos, mas eu não tenho nenhum tipo de evidência, minha turma não está dando certo, como é que eu faço com essa turma, se ela não está funcionando tão bem quanto deveria. Então, aí a gente vem para o artigo 10, né, o artigo 10, ele fala o que para a gente, né, que quando a frequência bimestral de 30% dos estudantes de cada turma da ACDA, ou de alto rendimento, ou, né, da ACDA comum, for inferior a 75% do número de aulas dadas, a direção da unidade escolar deverá proceder com uma nova organização dos estudantes na referência da turma. Então, a gente deixou, por exemplo, o primeiro bimestre, a gente começou lá com 12 alunos, terminou o primeiro bimestre, a gente estava ali com 7 alunos participantes, essa turma, o que a gente precisa fazer? Então, a direção escolar precisa reorganizar essa turma. Reorganizar de que maneira? Colocando, convidando novos alunos, escrevendo novos alunos, não precisa escrever apenas no início do ano, né, mas ao longo do tempo você pode matricular novos alunos na CELIA, desde que tenha lá a autorização dos pais e todos esses trâmites. Ou se identificou que essas ausências são oriundas, por exemplo, de um problema de transporte, um choque de horário com outra atividade, a escola pode, inclusive, reorganizar o horário de funcionamento da turma. Lembrando que toda a reorganização que a escola fizer, ela tem que abrir um expediente lá no CELAPEL e comunicar a gente, aqui na diretoria de ensino, do que foi feito e do porquê foi feito. Exatamente, lembro sempre disso, tá? Isso é muito importante, tanto para o funcionamento da CDA também, bom para a gente estar acompanhando essa CDA. E aí, nós temos lá, né, montamos um plano, começamos as atividades, esse plano está bonitinho, tem as atividades em compromissão com o currículo do Estado, estão acontecendo muito bem, teve a reorganização das turmas, alguns já não saíram, outros entraram, mas estão funcionando bem, teve um bom acompanhamento aí. E aí, o que acontece? No final do ano, nós temos aí os relatórios e uma avaliação. Essas avaliações, ela não é aquela avaliação corriqueira do dia a dia, de mensurar notas, né? Mas é claro que o professor precisa sempre fazer uma avaliação de que tipo, do processo, se a CDA está sendo satisfatória para a escola, se está sendo satisfatória para os alunos, se os alunos conseguiram desenvolver as habilidades previstas, se os alunos estão com bom engajamento, se o que precisa modificar, talvez, nas atividades para que os alunos se engajem mais, enfim, né? Então, existe aí uma avaliação do processo em si, que ela precisa acontecer dia a dia, né? Ela já é comum. Mas, o artigo 8, ele traz o seguinte, oitavo, ele traz o seguinte, que as unidades escolares deveriam realizar avaliações devidamente formalizadas em relatórios anuais circunstanciados. Elaborados, por quem? Pelos professores das turmas. Então, cada professor vai elaborar, no final do ano, né? Um relatório com informações ricas, né? De desenvolvimento da turma, desenvolvimento das atividades, com evidências. Se teve organização, se não teve, o que deu certo, o que não deu. Exatamente. E deve ser encaminhado esse relatório para a equipe gestora da unidade escolar, tá? E também para o conselho de escola, que vão analisar esses relatórios. E as evidências, aquelas que a gente coletou ao longo do ano. Se, para que essa turma seja reconduzida ou não, tá? Então, são necessários esses relatórios. Mesmo, ah, mas a turma não vai ser reconduzida. Precisa fazer esse relatório? Precisa. Porque a gente precisa fechar essa turma. Vai fechar a turma, precisa do relatório? Tem que justificar. Qual foi o motivo desse encerramento? Ah, Leonel, a gente vai manter a turma, mas, infelizmente, o professor não fez um bom trabalho. Ah, não, o professor fez um bom trabalho muito bom. O que acontece com esse professor? A Resolução 115 traz uma situação muito interessante para o professor da turma de ACDA. Por exemplo, que ela garante que poderá haver a recondução do professor para o ano letivo subsequente. Desde que haja uma boa aprovação, uma boa conduta do professor ao longo do ano, e a sua aprovação na avaliação de desempenho, que será realizada aí no último bimestre do ano letivo. Essa avaliação também de desempenho, nós aqui do Núcleo Pedagógico vamos subsidiar as escolas com algumas orientações e sugestões. Só que, porém, também ela traz no parágrafo terceiro que, independente da avaliação de desempenho, poderá ver aí a perda da carga horária a qualquer momento, especialmente nos casos de descumprimento legal. Então, nós pedimos que os professores fiquem atentos, principalmente com aquilo que é regido por resoluções, regido pela lei. Então, cumpra direitinho, preencha seu diário de classe, seu diário online, entregue tudo aquilo que a escola solicitar, trabalhe com as turmas completas, nos horários homologados, nos horários registrados, para que tudo possa acontecer aí da melhor maneira possível e o professor possa ser reconduzido para o próximo ano subsequente, assim como também a turma, né, que a turma de ACDA permaneça, beneficiando ainda mais os alunos e as escolas. Por isso que é necessário que seja feito um bom relatório circunstanciado de todas as atividades que essa turma realizou, que ela participou dos eventos e tudo mais, e que esse relatório seja completo, cheio de evidências, para que possa mostrar realmente para a comunidade escolar que valeu a pena ter aí uma turma de ACDA na escola. Bom, e aí, nós falamos dos acompanhamentos realizados pela unidade escolar, pelo ponto focal, mas nós também temos aqui o acompanhamento dos PECs, né, e do supervisor da unidade escolar. E isso também, a resolução deixa muito claro, através do artigo 6º, parágrafo 5º, que caberá ao supervisor da unidade escolar e ao professor coordenador do núcleo da pedagógica, aqui ele está com a sigla antiga, né, hoje é professor especialista em currículo. É, com a resolução de 2021 e a lei 1374, ela é posterior, a resolução não alterou a nossa função, tá? Não alterou, isso. Então, cabe aos PECs e ao supervisor da unidade escolar, num trabalho aí bem articulado, realizar o acompanhamento, tanto da formação, quanto da frequência, do desempenho e da manutenção das turmas de ACDA. Então, a gente também tem uma responsabilidade junto com vocês, na formação dessas turmas, na, não sei, acompanhamento da frequência, do funcionamento, acompanhamento do funcionamento, das participações e outras atividades. Então, nós também temos uma parcela de responsabilidade junto com vocês, tanto da escola, né, como do professor, tá? E de que maneira, Gisele, a gente vai fazer isso? A gente vai realizar esse acompanhamento de duas formas, tá? A primeira dela é de forma remota. Então, mensalmente, tá? Tanto o Carlos quanto eu, junto com o nosso supervisor interlocutor, que aqui na diretoria de ensino a gente tem um supervisor responsável pela ACDA, a gente vai acompanhar as turmas conforme previsto lá no parágrafo 5º do artigo 6º, em consonância com o artigo 7º, onde fala sobre o preenchimento do diário de classe. Então, a gente vai verificar se o professor está preenchendo o diário de classe, a gente vai verificar se está desenvolvendo as habilidades de forma remota com os dados que a SETE fornece para a gente. Exatamente. E além desse acompanhamento aí, remoto, a gente também vai fazer um acompanhamento presencial nas escolas, tá? Então, para que, para garantir, né, do que já está previsto aí no artigo, no parágrafo 5º, né, no artigo 6º da resolução, nós realizaremos visitas às unidades escolares que possuem turmas de ACDA. Isso já está acontecendo, né, inclusive nós temos programação para esse mês, no mês de fevereiro e no mês de janeiro, nós visitamos unidades escolares que têm a intenção de abrir, né, dando orientações, e agora, no mês de março, a gente vai, já iniciar esses acompanhamentos. Então, nós iremos às escolas para acompanhar, né, as turmas, a verificação dos registros, conforme o cronograma que a gente estabeleceu e conforme a agenda de trabalho do NU. Vale lembrar que esse trabalho de acompanhamento, pessoal, não é um trabalho de fiscalização, tá? Nós vamos para acompanhar, auxiliar a escola, auxiliar o professor, tirar dúvidas, contribuir naquilo que a gente puder, contribuir, aprender também com a escola nas boas práticas que a escola tiver, nas boas práticas que o professor estiver fazendo na sua CDA, porque, de repente, o que você pratica de bom na sua CDA pode resolver o problema ou a dúvida de uma outra escola, né? Então, a gente acaba aí passando de uma escola para outra as suas vivências, as suas experiências, e aí a gente construindo uma rede mais forte, né? Então, dentro de todo esse material que nós apresentamos para vocês hoje aqui, a referência desse material todo da resolução 115, a resolução SEDUC 115 barra 2021. Claro que vão acontecer, né, Gisele, de ter dúvidas, de surgir alguns comentários que a gente vai precisar sanar, e para isso, na descrição desse vídeo aqui, nós vamos deixar para vocês um formulário de avaliação, tá? Esse formulário de avaliação e também de identificação de perfil vão preencher tanto alguém, né, o ponto focal da equipe de gestão escolar que vai fazer esse acompanhamento das ACDAs, quanto o professor da turma, tá? Vão responder esse formulário, vão, né, com algumas informações ali pessoais para a gente fazer essa identificação. Quem é o professor da turma, quem é a turma, quais são as turmas que a escola tem, horário que ela funciona, e quem é a pessoa responsável por acompanhar essas turmas. Isso. De repente, a escola tem muitas turmas, tem escola que tem seis turmas de ACDA funcionando. Então, ah, são duas pessoas que eu vou cuidar, uma que vai acompanhar no período da manhã, uma que vai acompanhar no período da tarde, para a gente ter essa identificação de quem é quem dentro do contexto do ACDA nas escolas. Exatamente. Então, vai ter também nesse formulário um campo para as dúvidas. Então, registrem lá as suas dúvidas, que através das dúvidas de vocês, a gente vai criar um documento, um FAC, explicando e tirando essas dúvidas, tá? Também vai estar na descrição desse vídeo um link com alguns documentos referentes à CDA, a resolução, e aí também a formação que nós demos no ano passado, para a criação de novas turmas. Nós fizemos uma OT em abril do ano passado, vai estar toda essa documentação ali também para vocês acessarem esse estudo, para vocês vão ter acesso a ele. e também para vocês lembrando que não se esqueçam de registrar as evidências, de estar sempre falando para nós como está acontecendo as atividades de vocês, que vão ser atividades maravilhosas, tá, pessoal? Mas é isso. E além de tudo, também vai ter o documento orientador, a gente vai dar um documento, vai ter um link para o documento orientador, tudo isso que a gente falou aqui na TPC. Vai estar sintetizado lá para vocês. Então, pessoal, desejar um abraço para vocês, espero que as atividades de vocês sejam prazerosas, se precisar de nós aqui da Diretoria de Ensino, estamos à disposição para sanar dúvidas e a qualquer momento é só entrar em contato tanto comigo quanto com a Gisele. Até mais, gente. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.